A CK3 A CK3 Infelizmente a rotina da vida Nós fomos em outra direção Seu pai sabendo nosso amor tão puro Forçar a outra ela dar sua mão Ao regressar tive a triste notícia E nossas promessas foram tudo em vão Ela chorando com outro casou Perdi pra sempre a mulher querida Amargurado deixei minha terra Aos meus amigos veia despedida Só não saudarei de um tesouro humano Não te esquecerei A flor de minha vida